O pai e meu avô conversando de novo depois de 30 anos. Quem podia imaginar? Acha que o seu pai perdoa ele? Ah, eu não sei. Eles têm um histórico péssimo entre eles, mas... Espero que sim. Aí, gente. Vamos fazer uma promessa. Eu sei. Eu sei. A última vez que prometemos ter um último ano normal, deu tudo errado rapidinho. Mas... Agora só faltam dois ou três meses. Vamos fechar com chave de ouro. Vamos ignorar o fato de que o Archie e eu não vamos nos formar com vocês? Jughead, olha só. Você acha mesmo que a Verônica e eu vamos ficar sentadas sem ajudar nossos namorados a se formarem? Archie Angels e Jughead Jones. Vocês vão se formar. Mesmo que isso custe mil tutores, vocês vão deixar tudo pra lá. Chega de mistérios. E vão fazer da formatura o único objetivo de vida. Por que isso parece uma ameaça? Por quê? Vamos sair por cima. Juntos. Ou um brinde. Um brinde é esse. E aí, pessoal? Só pra lembrar, vou postar a folha de inscrição pro show de variedades amanhã. Todos têm que se apresentar. Até você, Jughead. Conta com a gente, Kevin. Ah, não. Dá-se. Se liguem na lista de... Nomes locais. Diz aí. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.